Olá meus amigos e minhas amigas Gente, eu já mostrei aqui uns vídeos Essa parede aqui, gente Ela é suspensa em cima da laje Embaixo não tem viga Onde passa uma viga é aqui Onde estão essas madeiras aqui Vocês estão vendo aqui Aqui passa uma viga Só que essa viga Eu não estou confiando muito nela, não foi eu que fiz Pode ser que tenha boa, mas eu não sei Está por dentro do concreto, o que é que eu fiz, gente? Aqui, eu peguei Essa coluna aqui Essa coluna aqui Eu peguei aqui, dessa coluna aqui Eu nasci aqui uma viga Aí eu vim com essa viga Nessa viga aqui Vim certinho aqui Aqui, gente, eu em cima da viga Eu coloquei aqui Outra coluna, entendeu? Essa coluna subiu Subiu, subiu, subiu E ela vai nessa viga aqui Essa viga aqui é uma viga aérea Onde ela vai ficar com 50 50, gente? 50 de altura Ok? Por 15 de largura E ela Essa coluna que eu falei Aqui, ó Eu entortei o cerro lá em cima Para quê? Para essa parede aqui Não ficar pesando, gente Na laje E nem nessa viga Essa viga lá em cima Essa viga lá em cima Que eu estou mostrando, ó Automaticamente Ela vai segurar o peso dessa laje Então, ó Ela automaticamente Ela vai segurar o peso dessa parede Então está tudo travadinho Então aqui Aqui é uma laje aqui, ó Onde não tem viga por baixo Mas essa viga não vai Não vai deixar Com que Essa parede Pese na laje Ok, gente? Vou mostrar para vocês O travamento lá em cima Para você ver Como é que está ficando Vou lá mostrar Olha só, minha gente Então, essa viga aqui, ó O cerro bem viradinho Está contra o sol Mas dá para ver Deixa eu pôr aqui, ó Ó, essa viga aqui vai ficar Ela é Ela é Oito ferros aqui, ó Elas são dois ferros aqui De meia aqui, ó E mais em cima Um e um três oitavo O que é que acontece? Aqui na parede Que eu falei, ó A coluna subiu Os quatro ferros Aqui em cima, gente Eu Entortei esses ferros, ó Ok? Então o cimento Vai ficar aqui em cima Então aqui está bem Torto aqui, ó Um dentro do outro Então vai ficar aqui Um ancoragem Não vai deixar com que Essa parede Ceda para cima da laje Porque essa viga aqui Vai ficar Certinho, certinho Ok? Então é isso aí, gente Ela vai até o outro lado também, ó Aqui também está virado Legal, ó Tudo viradinho aqui Então não tem risco Da casa de baixo ceder Pois então Então isso é entender, né? Aqui tem uma viga Onde o peso não vai na laje Essa viga cede Ou segue, ó Certo? Segue todinha aqui Aqui Tem uma ancoragem Bem legal também aqui Tem um vídeo já mostrando Essa viga Eu vim com os ferros Entortei Aqui dentro Aqui tem uma coluna Entortei aqui O ferro bem torto também E engatou por dentro Então, gente Está um ciclo de primeira Aqui vocês já viram Como eu engatei Toda essa parede aqui, gente O peso dela Vai tornando essa viga E essa viga vai segurar Essa parede E também vai segurar Toda essa laje Tá bom? Toda essa laje que vai aqui no meio Essa viga vai ser em cima Tá bom? Ela vai segurar todo o peso Por isso que eu fiz forte assim Ok? Então, ficamos por aqui Espero que tenha entendido Espero que você esteja gostando do canal Zé Maria Lima Tá bom? Se gostou, gente Deixa o seu like Não vai embora sem deixar o seu like não Para dar a moral para o canal Tá bom? Se inscreve também Se calma se inscrever Ativa o sininho Se quiser dar mais uma ajudinha ainda mais Compartilhar com amigos e vizinhos Ótimo Tá bom? Um forte abraço Agradeço aí a sua atenção Por estar nesse canal Um canal humilde Que está crescendo Graças a sua ajuda Tá bom? Um forte abraço Tchau, tchau Fui, minha gente